Boa noite minha gente, de novo, estamos aqui, vamos aguardar aqui o doutor Pedro, que já está chegando aqui, doutor Pedro Melo, deixa eu ver aqui como é que eu faço para, doutor Pedro, você pode me fazer o pedido aí, viu, você pode me fazer o pedido, que eu não estou conseguindo adicionar aqui, você pode fazer o pedido, você arrasta para, você deve saber como é, arrasta para a direita e aí tem aí onde fazer o pedido, que eu não estou conseguindo, não estou conseguindo aqui fazer, então gente, boa noite, boa noite, gente, acabei de terminar uma live, falando de foco, deixa eu ver se o doutor Pedro já fez o pedido aqui, Pedro, você pode fazer o pedido aí, que eu não estou, o meu Instagram não está respondendo, normalmente eu posso fazer o pedido aqui também, mas não estou conseguindo fazer, nós acabamos de terminar uma live agora, então vai ser o segundo tempo, nós vamos estar falando sobre, ah, bom, ele acabou de, então vamos receber o doutor Pedro Melo, ele que tem um trabalho aí, é, voltado para uso terapêutico da cannabis, é, boa noite Pedro. E aí, boa noite Wallace, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Está no consultório ou está em casa? Então, agora o consultório é em casa, né, porque os atendimentos estão sendo realizados online. Ah, perfeito, é verdade, eu tenho esquecido desse detalhe, é isso aí. É, estamos nessa. Maravilha, é, então seja, seja bem-vindo aqui, deixa eu procurar, é, deixa eu procurar aqui onde é que eu estava, né, que eu tenho aqui a informação do, do, é, é o Carlos, né, né, que é o menino lá da, da, da sua equipe, né, não, o Lucas, né, o Lucas, o Lucas, o Lucas, sim, da parte, exatamente, é o Lucas. Ah, o digital, né, porque eu estou pegando, eu estou pegando aqui que ele me mandou um mini currículo seu só para fazer uma pequena apresentação. Então, gente, você que está chegando aí, aproveita e convida, né, e convida mais pessoas para que possam, vocês vão ter uma informação agora com um grande especialista no estudo da da aplicação terapêutica da cannabis, aí, desde 2014, né, o doutor Pedro Melo, ele que é médico acupunturista, né, pós-graduado em dor e especialista em neurociência aplicada pela Universidade Federal de Pernambuco, é membro associado também do Instituto Jurema e membro da comissão científica das associações Acolher, Cultive e Sativoteca e também prescreve a cannabis, né, medicinalmente, desde 2014, né. Então, Pedro, eu gostaria que você trouxesse um pouco aí dessa história da cannabis, né, então a cannabis é algo que vem aí, tem mais de 2.600 anos antes de Cristo, já tem registro na China, se eu não me engano, né, e cientificamente nós já temos aí pesquisas científicas, eu me lembro quando eu estive nos Estados Unidos, algum tempo atrás, pesquisa de um pesquisador israelense, né, trazendo, assim, evidências científicas, né, do uso da cannabis, né, e hoje está cada vez mais claro, né, que nós estamos diante de um grande, de um grande medicamento, né, e o mundo inteiro está se abrindo para isso. Um ano passado eu estive no Colorado, então no Colorado as pessoas podem cultivar, inclusive eu fiquei na casa no Airbnb, onde a senhora, ela cultivava na sua própria casa, né, então existe, está havendo uma flexibilização nesse sentido pelo reconhecimento desse potencial terapêutico, então eu gostaria que você contasse um pouco dessa história, né, o que é que motivou você como médico estar fazendo um trabalho como esse, né, que certamente você deve ter muitas histórias aí para contar, de contribuição de pessoas que passam, né, por muitos problemas de saúde e que a cannabis tem esse potencial reconhecido cientificamente, né, de atuar em muitas doenças crônicas e autoimunes. Então conta um pouco dessa história para a gente, né, e da tua motivação de fazer um trabalho tão especial como esse que você faz. Tá bom, boa noite Wallace, mais uma vez. Boa noite a todas e a todos que nos assistem, né, eu quero agradecer essa oportunidade dessas pessoas que estão agora dedicando essa parte de vida para a gente conversar um pouco sobre o tema, para mim é muito importante estar falando para as pessoas que estão abertas a ouvir, né, porque quanto mais pessoas conhecerem sobre o tema, mais fica fácil de a gente implementar, né, a facilidade, né, do acesso ao tratamento para aquelas pessoas que têm indicação de fazer uso da planta, né, na sua modalidade terapêutica. É interessante você falar do histórico porque quando você fala do histórico, automaticamente já sana uma dúvida que muitas vezes surge, né, de, por exemplo, ah, será que tem segurança de se usar, né, muitas vezes citam até o caso da talidomida na década de 60, que depois criou uma formação. E quando você traz que a gente já usa milhares de anos, isso já traz consigo também, né, as pessoas que ouvem já devem entender que é uma planta exatamente de uso milenar, 2.327 anos antes de Cristo. A primeira farmacopéia descrita na literatura universal, a farmacopéia, como você bem falou, chinesa, do imperador Xenun, né, a farmacopéia Pentsu, ela já trazia a planta como uma opção, né, de tratamento para diversos acometimentos, né, podemos dizer assim. E aí, assim, ao longo da história, é claro que o ser humano, ele vem domesticando essa planta, e aí se vem domesticando é porque a gente tem que entender que serve, né, ninguém guarda o que não presta, né. Então é por conta disso que, à medida que o tempo vai passando, vai se descobrindo sobre as potencialidades, né, dessa, da planta como um todo, e chegando ao que a ciência moderna, né. Você trouxe aí um nome de, na verdade, citando possivelmente o professor Rafael Mechula, que é um búlgaro que atua na Universidade Hebraica de Jerusalém, um senhor de aproximadamente 90 anos, e que há pelo menos meio século ele vem estudando, né, os canabinoides, e na década de 90, ele decifra, ele e sua equipe, né, o Checo, o Lumir também, eles decifram que nós, né, seres vertebrados, temos o chamado sistema endocanabinoide. E aí é algo que tem que pensar de forma revolucionária, porque até então ninguém estudou isso, nem sequer nas escolas de medicina. A gente estuda sobre o sistema respiratório, neurológico, né, neurológico... Então nós temos um sistema neural, um sistema tabinoide, que aqui são recebidos... É, na verdade... É, os seres mais antigos, né, os seres mais antigos, os hidras, né, o sururu, né, que a gente conhece, ou como eu digo, né, o gato, o cachorro, e nós, seres humanos, temos um sistema, que é o chamado sistema endocanabinoide, e esse sistema, na verdade, mais do que um sistema neural, ele atua como sendo um sistema que ele modula, ele atua como se fosse um maestro dos demais sistemas. Então ele atua, né, interferindo no sistema cardiovascular, no sistema neurológico, no sistema gastrointestinal. Então, quando eu trago essa afirmação, já é de se entender que a proposta para se tratar com a planta, ela é uma proposta de uma abordagem terapêutica diferenciada. É por isso que o seu canal é super adequado para estar falando sobre isso. Porque, na verdade, o que a gente vai fazer é o quê? A proposta aqui não é dar mais um remedinho. Ah, toma mais um remédio. Já está tomando vários, a maioria dos pacientes, ou até quando não toma, não, toma um remédio. Não, a ideia não é essa. A ideia é de dar uma dose extra de algo similar do que o corpo fabrica. Ou seja, nós, o sistema endocanabinoide, nós fabricamos em dor de dentro canabinoides, e eles se ligam aos receptores canabinoides, provocando as alterações. E esse sistema endocanabinoide vai modular o sono, o humor, o apetite, o crescimento ósseo, a imunidade. Ou seja, o tratamento é um tratamento sistêmico. A planta, entre outras coisas, tem os fitocanabinoides. Do que já se sabe, a planta canabis sativa, que é a única que tem os canabinoides, contém os canabinoides, até o que se sabe. Já vi controvérsia sobre isso, mas até o que se sabe. Ela tem 177 tipos de canabinoides e 1.318 outros compostos não canabinoides, como o flavonoides, que está na uva, é cardioprotetor, os terpenoides, que dão o cheiro, está na manga, está no limão, tem propriedade anti-inflamatória analgésica. E tem os fitocanabinoides, que o mais conhecido é o CBD e o THC, os mais falados, mais estudados, e que se apresenta em maior proporção nas diferentes cepas de canabis, mas que existem outros 175 canabinoides. E cada um deles tem funções que já são bem estudadas, que vai para além da minha opinião. Isso já está bem elucidado também. Que é a função antispasmódica, a função anticonvulsivante, a função de modular o humor, o sono, tudo aquilo que eu falei, e várias outras funções. A função antitumoral, estudos demonstrando a ação tumoricida, matando células tumorais malignas e preservando células SANS, o que é algo diferencial, por exemplo, do tratamento convencional químico e radioterápico. Então, são diversos mecanismos de ação. E aí, assim, entender que quando a gente fala da planta tratando vários diagnósticos, não é porque ninguém quer transformar numa panacea. Quer dizer que trata tudo uma coisa tratando tudo. E sim porque a planta é uma verdadeira farmácia com essas diversidades de compostos, atuando nesse sistema, modulando diversas funções do corpo. É por isso que vários pacientes se beneficiam do seu uso. Que fantástico, Pedro. Eu fiquei impressionado aí. Eu não sabia que eram tantos componentes, então, 170 e tantos canabinoides, mais 1.700 e tantos compostos, até quase 2.000 compostos que você tem aí nessa planta, né? E aí tem um aspecto que eu acho muito interessante, porque normalmente a indústria farmacêutica, ela trabalha com a ideia de tirar o princípio ativo, né? E normalmente o princípio ativo, digamos, os mais, digamos assim, cobiçados, né? Que estão associados a muitos dos efeitos, né? É o THC e os canabinoides, né? E o CBD, né? No entanto, você está falando aí de quase 2.000 substâncias, né? E eu estou me lembrando do que se chama de efeito comitivo, que você tem também nos óleos essenciais, né? Você tem óleos essenciais que tem 200, 300 substâncias. O limoneno também é considerado um anticâncer. A pessoa, não, vamos isolar o limoneno, mas o limoneno está lá no... Tem um monte de substâncias juntas, né? E aí você simplifica algo que é extremamente complexo, né? E aí é exatamente... Na verdade, quando você está tomando óleo de uma planta dessa, você está trazendo a sabedoria que foi desenvolvida pela própria natureza, né? Criando um medicamento, né? É uma planta que, na verdade, você está trazendo um dado aí que eu não sabia, que é que existe um sistema, né? Um endocanabinoide, ou seja, um sistema que interfere nos outros sistemas do corpo. Então, isso é muito relevante, né? Então, é muito importante as pessoas terem esse conhecimento que a gente está falando, na verdade, de um medicamento da natureza, de amplo espectro, né? Que governa, que interfere nos demais sistemas do corpo. Então, isso é extraordinário, não é, Pedro? Exato, exato. É pensar nessa proposta de modulação. O paciente, veja, na verdade, as pessoas que fazem uso da cannabis, seja da forma mais apropriada ou não, elas estão procurando modular algo, né? Estão procurando um equilíbrio de saúde física e mental como um todo. Tanto que vários pacientes que, por exemplo, pessoas que são usuários e que auto-se denominavam, em algum momento, como uso recreativo, percebiam e chegam até a consulta percebendo que, na verdade, é uso terapêutico. Ah, eu fumo antes de dormir. O problema aí é que não está sendo um tratamento otimizado, porque você está usando de uma forma onde danifica o trato respiratório e que também você não está tendo um acompanhamento preciso para a gente balizar melhor, modular melhor, até ajudar melhor a modular. Então, o tratamento ideal é esse, né? Que o paciente, a pessoa possa ter esse autoconhecimento, né? O médico ajuda nisso e também que saiba o que está utilizando da planta. Esse tema que você trouxe aí, ele já começa sendo um divisor de águas no tratamento dos canabinoides. Porque é exatamente isso. Quando o paciente, por exemplo, passa na consulta, ele fala bem assim, tá, entendi, peguei o papel, o laudo do recetuário, você constando que, após sua avaliação, que eu tenho indicação para fazer e agora eu faço o quê? E aí a gente tem que explicar. Existe já um divisor de águas. Você vai fazer o tratamento com um canabinoide isolado, no caso, o canabidiol. Existe o THC também isolado, mas quase ninguém tem acesso, até pelos trâmites de importação e exportação da política proibicionista. E você tem o CBD. E aí quando você tem o uso do fitocomplexo da planta como um todo, ela consegue dar uma maior segurança e eficácia. Então, por exemplo, eu explico ao paciente, se você quiser usar o canabidiol, tudo bem. A tramitação aqui, você dá entrada no pedido de importação da Anvisa, ou então compra o que chegou na farmácia esse ano pelo valor de R$2.000, né? Então, tipo assim, o canabidiol vendido pela Prata e do Naduza, que chega nas drogarias nesse primeiro semestre, ele tem esse valor, né? Então, e o Mervatil... É que nas farmácias já, aqui no Brasil. Sim, por exemplo, o Mervatil, que é um medicamento produzido pela GW Pharma do Reino Unido, ele, no nome de Satvex, no exterior, ele tem 25mg de CBD e 27mg THC por ml pra tratar dor e espasmo de paciente com esclerose múltipla, né? E custa R$2.800, 3 frascos de 10ml. Nossa! E aí você tem o posto isolado. Sendo que, assim, esse princípio que você falou do efeito comitiva, que é o uso do fitocomplexo, que é onde eu digo ao paciente, se você tem paciente que vai estar contento e vai se dar bem com o tratamento com o canabinoide isolado e com o fitocomplexo... Agora, se você perguntar qual é o tratamento otimizado, é você usar o fitocomplexo. Isso é a minha abordagem, acreditando exatamente no que você falou, o chamado efeito comitiva, onde a gente sabe que a ação em conjunto, de forma cinética, né? Vamos dizer assim, somatória, desses compostos, ela consegue atuar melhor do que você botar um composto isolado. Isso é simples de entender, porque, por exemplo, você pega o terpenoide, você fala o limonênio, por exemplo, aí ele vai se ligando nos receptores vaniloides, que são um tipo de receptor para modulador. Aí você já tem os fitocannabinoides que já vão em outros receptores canabinoides. Então, ele está atuando em várias frentes. E, evidentemente, que quando você utiliza um composto isolado, é mais fácil do corpo se acostumar. Isso não precisa ser médico para entender. Na verdade, assim, ah, o meu corpo se acostumou, cria na chamada tolerância. Quando você tem um fitocomplexo, isso pode acontecer, mas diminui. Isso não se aplica somente a canábis, isso se aplica aos fitoterápicos, de maneira geral. Você vai ver os trabalhos apresentados em congressos de fitoterapia, você vai ver compostos que têm uma ação determinada, mas que o conjunto, de maneira geral, ele vai ter esse efeito mais benéfico. E aí também não teria sentido. Imagina Pernambuco, com esse clima, com esse potencial, que já foi, não sei se atualmente, mas já foi o maior produtor de canábis do Brasil, consumida no Brasil nas diversas formas, a gente, né, ficar refém de... E aí, assim, vou até trazer um termo para a gente que está discutindo exatamente nesse momento o projeto de lei 399, né, que está em tramitação aí, vai entrar em tramitação. E aí, o que que acontece? Essa coisa do medicamento, na verdade, a planta, a gente traz um conceito de remédio, entendeu? O medicamento, ele já tem uma característica específica, né, que ele vai ter essa coisa, é quando a gente diferencia do fitocomplexo, do isolado. Mas, de maneira geral, é isso, é uma farmácia que está contida naquela planta, que é um verdadeiro presente da natureza, que, por muitos anos, foi trazida para nós como Eva do Diabo, eu nunca ouvi falar que diabo ajuda ninguém. Então, ela se mostra como uma planta de poder, uma planta sagrada, e por isso que justifica essa domesticação, porque o ser humano vem se beneficiando e hoje a gente tem mais de 3.500 variações de cepas, né? Então, o que que acontece? É, então veja, a planta, ela tem 177 canabinoides, 1.318 não canabinoides, dá um total de 1.495, quase 1.500, mas, não existe um tipo só de cannabis, né? Você tem, por exemplo, cepas conhecidas aqui no Nordeste brasileiro, como a chamada manga rosa, cabeça de nego, rabo de raposa, algumas estrangeiras, né? Como o skank, né? Que é bem conhecido e outras. O que muda uma cepa pra outra é justamente a proporção desses compostos. Então, quando a gente atende o paciente e vê qual é a demanda que tem, você vai balizar pra saber qual é a cepa mais adequada. E aí você consegue ter um tratamento mais guiado, digamos assim. Não que não dê pra tratar uma pessoa que usa um óleo que não se saiba a característica dele. Lógico que dá pra acompanhar, sim. Mas, quando você tem esse acompanhamento e sabe o que está produzindo, sendo produzido, você consegue repetir melhor outra produção, no caso, aquele, vamos chamar de óleo, mas ele tem outras formas de administração, né? Na forma de flor vaporizada, vapor de óleo, na forma de pomada, supositório, endovaginal pra tratar endometriose. Endometriose também, é? É, tem estudo já em andamento, inclusive, porque o sistema reprodutor feminino, de fêmea para fêmea, porque as plantas que a gente utiliza pra fazer remédio são as fêmeas, né? De fêmea para fêmea, os receptores, a mulher, né, ela tem, o sistema reprodutor feminino é o segundo sítio no corpo onde mais você tem receptores canabinoides. depois do sistema nervoso é o sistema reprodutor feminino, então as mulheres vão sair na frente também, né, com alguns tratamentos específicos. Ô Pedro, eu gostaria que você falasse um pouco aí dessa, das associações, né, tem uma associação muito grande aqui na, é a Brás, na Paraíba, né, que é exatamente a mãe de uma criança que tinha problemas neurológicos graves, né, e aí, e aí, aqui você também faz parte de uma associação, tem associações pelo Brasil, então, tá havendo um movimento nacional nesse sentido, porque, na verdade, isso teve a ver com os benefícios que as pessoas tinham, filhos com problemas, crianças com problemas sérios, né, e aí foi exatamente essa pressão que levou a essa regulamentação, né, mas eu gostaria de saber, porque quando você tá trabalhando com esses medicamentos dentro da indústria farmacêutica, que é outro contexto, você tá perdendo essa, o potencial da planta, na verdade, né, como é que você vê hoje no Brasil esse movimento dessas organizações, onde as pessoas estão se organizando, também muitas, muitas pessoas que têm problemas de saúde, estão conseguindo liminares na justiça para ter a sua planta em casa, não depender mais da indústria farmacêutica, para você poder plantar e colher, como é que, como é que tá esse movimento aí, como é que você, você que está dentro, né, há muito tempo aí, é um experto desse assunto, né, e também é uma liderança nessa área, fala um pouco pra gente desse contexto. Então, Alas, se a gente for falar da história da cannabis, assim, mais recente, o primeiro mérito, ele tem que ser dado ao pessoal que lá atrás organizava a marcha da maconha, né, você vê, muitos de nós quando olhávamos aquilo, dizia, também já é exagero, né, entendeu, a banda Planet Rimp e tal, trazendo maconha medicinal e tal, né, toda aquela mensagem. E aí, a gente tem a liberação pelo STF em 2011 pra que possa ocorrer a marcha da maconha sem ser criminalizada. E no ano de 2013, o caso da Charlotte Fiji, uma garota que, infelizmente, faleceu do Covid desse ano, ela conseguiu reduzir o número de crises, de maneira substancial, o caso ganha notoriedade na CNN e algumas mães começaram a importar a pasta de CBD, né, do canabidão isolado, aí passando por todo aquele constrangimento de ser, perante a lei, uma traficante, né, e aí surge em 2014, 2014 é um ano que é um divisor de águas na história da cannabis no Brasil e principalmente no tocante é o que se diz essa coisa do tratamento específico, né, uso terapêutico. então 2014 é um ano onde tem a discussão da SUG 8, sugestão número 8, né, que foi encabeçada pelo André Kiper, infelizmente faleceu esse ano, e foi levada ao Senado, na época o relator era o senador Cristóvão Buarque, para discutir a regulamentação da planta como um todo, tivemos a produção do filme Ilegal, né, que mostrava esse drama de uma mãe, né, lá de Brasília com sua filha que estava passando por esse papel de traficante, os pais, né, para importar e aí assim, em 2014 surge e começa o movimento de todo mundo que estava em cérebro, teve um simpósio, quarto simpósio internacional dos da Cannabis Medicinal organizado pelo SEBRID, Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas e o Unifesp, professor Carlini, né, ali liderando e a partir de 2014 surge, né, essas pessoas que estão envolvidas nesse tema da Cannabis Terapêutica começam a ganhar um avanço, né, um fôlego muito grande, surgem as associações, a Abraça surge no ano seguinte, 2015, e ganha o direito ao cultivo coletivo, né, já existiu o direito ao cultivo individual, né, através dos habeas corpus, salvo conduto, e a Abraça em 2017, né, há três anos, e o mês passado a APEP no Rio de Janeiro, né, uma associação de epilepsia. E outras associações já foram criadas ao longo desses anos e vêm também trabalhando nessa perspectiva de regulamentar a sua produção, ainda que, independência do que aconteça nesse projeto de lei, isso pode ser que seja contemplado ou não, né, isso ainda está em tramitação, mas existem diversas associações, algumas com as características específicas, a que eu posso falar que eu participo organicamente é a Cultive, lá de São Paulo, que o diretor científico é o professor Alisado Carline, né, que estuda a planta desde 1964 e mostrou o efeito antiepiléptico do canabidiol em 1980, mostrou isso para o mundo através do ensaio clínico e também faço parte da Acolher, daqui de Pernambuco e da Sativoteca, né, lá do Ceará. Então, é o meu papel, as associações, elas surgem, na verdade, justamente por uma necessidade de uma organização civil para cumprir o papel que o Estado não está cumprindo, né, as pessoas precisam de uma autonomia para poder ter o direito de se tratar com a planta, esse daqui é um direito que está garantido pela Constituição, né, então, é uma busca por isso de maneira organizada. E aí, como eu disse que o tratamento otimizado, né, já que o objetivo das associações, pelo menos das que eu participo, né, ela deve ser a de facilitar as pessoas que têm indicação do uso terapêutico, o seu acesso, acesso ao acompanhamento, nesse momento, necessariamente médico, mas que ele seja mais amplo, interdisciplinado, farmacêutico, profissionais de área de saúde, como um todo, né, e também que tenha acesso ao produto, né, sendo produzido seguindo as chamadas boas práticas de produção. Então, por exemplo, eu quando digo que eu participo da comissão de pesquisa e produção, né, eu estou responsável, junto com um grupo, de fazer o acompanhamento dessas pessoas e também de acompanhar a produção, né, das flores, são as florescências que a gente usa para fazer o óleo, para fazer pomada, para fazer, a planta é toda utilizada, mas basicamente as flores onde tem uma concentração de resina, que é onde estão esses 1495 compostos. Então, as associações, a gente está esperando aí o que vai acontecer com esse projeto de lei, mas o fato é que essas que eu participo, eu posso dizer que a gente já vem se preparando para apresentar, né, justamente aquilo que é necessário, né, uma produção bem... Qual é a tese dele do projeto de lei? Ele regulamenta o que, Pedro, por favor? Ah, e uma live só para isso. Então, mas assim, na verdade, é uma regulamentação voltada para o uso terapêutico, para o uso terapêutico, e aí assim, está descartado nesse momento discutir o uso adulto, né, que é uma coisa que incomoda bastante até quem faz parte de associações que são, tem na sua política o antiproibicionismo e aí a gente tem uma dificuldade muito grande porque a gente sabe que a forma como vai ser regulamentado, isso é fundamental, isso desde o que no tocante é o econômico, no social, no que seja de acesso, no que hoje ocorre com as vítimas da política de guerra às drogas, né, a gente tem uma dívida de um reparo que o dinheiro arrecadado por uma política de regulamentação, ele tem que ser reinvestido em política social daquelas pessoas que hoje são as políticas, as vítimas da política de guerra às drogas, que na sua grande maioria é a população negra e pobre da periferia, né, a gente sabe que o título de traficante ele tem CEP e CO, né, na sua maioria, é claro que dependendo da perseguição até política isso pode se estender, mas na sua maioria é isso, então as associações surgem para organizar isso, né, para dizer, olha, nós temos advogados, nós temos pesquisadores, entendeu, e estamos mostrando que com o que a gente está fazendo, os pacientes estão melhorando, né, então... Uma reflexão que eu gostaria de fazer com você, que é o seguinte, você tem açúcar branco legalizado, sal branco, né, a gente sabe que tudo isso é um veneno, você tem o álcool aí por trás de uma imensidão de crimes, de patologias, de pessoas dependentes químicas, de assassinatos devido a álcool, né, enfim, né, e você tem uma planta, né, que tem inúmeros efeitos medicinais, né, comprovados cientificamente, né, e que é proibido, isso não é uma contravéssia, isso, às vezes eu fico imaginando que a questão da canábis ser proibida não é bem pela essa questão dela ter esses efeitos aí, alucinógenos, essa coisa toda de expansão da consciência, né, mas por ela ser um medicamento, não estaria por trás disso aí, essa proibição, toda essa guerra da indústria farmacêutica, porque ela é uma farmácia, como você disse, né, e o pessoal quer vender remédio, não quer que as pessoas, você não pode patentear, né, você não pode patentear o canabidiol, né, então isso não é possível patentear, então eu gosto, eu tô trazendo isso aqui porque a sensação, se você tem hoje comprovado cientificamente há muito tempo, isso aí, já é essa comprovação, né, quando eu estive nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas, de casos clínicos, de pessoas de doenças graves, inclusive, gostaria depois que você falasse sobre o autismo e outras doenças, né, que tem resultado extraordinário, o Alzheimer, o Pax, a epilepsia, a depressão, a ansiedade, então uma planta que tem um espectro tão grande como esse, como é que isso tá, tá proibido, quando você tem aí as pessoas morrendo, tomando álcool, fumando cigarro, daí provoca câncer, que é altamente destrutivo, e onde é que vem essa lógica da proibição, é uma articulação mesmo das grandes indústrias que não querem que essa planta seja utilizada com esses recursos todos, eu gostaria depois que você falasse também da questão do uso recreativo, tem algumas pessoas perguntando aqui, ou seja, dos prós e os contras, né? Vamos lá, então. Existem várias razões, né, pela qual a gente possa entender o motivo da planta da maconha ser criminalizada. A gente tem que lembrar que essa criminalização, ela já surge lá atrás, com a guerra do ópio, né? Então, a maconha, ela tem várias finalidades, né? O uso religioso, o uso, né, chamado adulto, que, né, popularmente se conhece como recreativo, mas que vem se caindo por terra, né, esse termo, e o uso terapêutico e comercial. Então, antes de mais nada, tem que lembrar que as caravelas eram feitas de fibra de cânion, né? Bem mais forte do que algodão e nylon. Então, já existe uma pressão da indústria do algodão e nylon no início do século passado pra proibir, né? O cultivo, inclusive, de cânion, que nem tem praticamente THC 0,3% por conceito, né, pra ser cânion, e proibido também, né? Pra você ver como existem interesses comerciais, biocombustíveis, ou seja, são diversas o que a gente poderia falar aqui. e aí entra na parte terapeuta que especificamente é a Big Pharma, que é isso que você falou, a Big Pharma, né? A gente acompanha o fracasso não só das drogas utilizadas pela psiquiatria, como pelo próprio modelo de tratamento da escola de psiquiatria como um todo. E aí, assim, isso ultrapassa também a questão de opinião e de polêmica. Basta ver como o mundo tá doente, entendeu? Então, tipo assim, da falha, da falha terapêutica desses medicamentos. Inclusive, tem estudos, né? De 2017 mostrando isso, de 21 antidepressivos, como, né? Como fala terapêutica passada há alguns meses. Mas aí você tem que também alguns mexicanos na época migravam para os Estados Unidos e faziam os da maconha, então, para criminalizar, né? A questão dos negros aqui, na década de 30, a delegacia que prendia os usuários de maconha era a mesma que prendia os praticantes de religião africana e da capoeira. Então, tem um, né? É algo bem direcionado. As propagandas de cigarro na década de 50 eram entusiasmando e a de maconha era dizendo que causava psicose e que a mulher ia tomar uma conduta assim, assado. Ou seja, fake news não é uma coisa moderna, né? Já é antiga. Então, a gente entende a razão para isso, basta você pegar e conversar com alguém que toma remédio para se tratar. outro dia eu fui fazer uma lista de alguns medicamentos que tinham me impedido para levar para uma trilha para a dor. Quando eu fui falar eu digo, rapaz, o cara que vive se tratando com dor com esses remédios aqui, né? Então, imagina, criança que toma 5, quanto convulsivante. A que interessa? O CBD só pode ser patenteado se ele fizer como, nesse caso, da Prata e Dona Duzi, no acordo lá com a USP, que foi juntar um flúor, sei lá, que bota uma coisa lá e diz que é exclusivo. Mas a planta não pode ser patenteada, exatamente. Então, a quem interessa isso? Quem quer realmente resolver o problema? Outra coisa, tem que lembrar também da escola médica, como houve essa, a Fundação Rockefeller, também no século passado, essa influência de acabar com os fitoterápicos e trazer essa coisa da Big Farm. Então, eu costumo dizer que é difícil a gente falar de uma política antiproibicionista, uma política de uma regulamentação se eu particularmente não colocar em xeque a política do sistema. Esse sistema é um sistema capitalista, independente de posicionamento político ou não, mas o que a gente vive é isso. E é o que está representado nesse tema também, que é a Big Farma, os interesses, a Ambev, o dono da Ambev é o cara mais rico do Brasil, o que é que o álcool, na verdade, não é nem para ser proibido, porque quando foi proibido no início do século passado, na chamada Lei Seca nos Estados Unidos, deu errado. porque aí foram fabricar clandestino e surgiu Al Capone. Mas assim, o que a gente tem que fazer? O Estado tem que se empoderar de regulamentar isso, entendendo que quando existe um uso individual, quando a pessoa está plantando um remédio em casa, é um remédio, igual se planta qualquer outra coisa. Até porque bem menos nocivo do que várias coisas que a gente pode plantar. Planta comigo, ninguém pode. Então assim, não existe dose letal da planta da Cannabis, até o que se conhece até o momento, com tantos milhares de anos de uso, e também os efeitos colaterais sambrandos e também irreversíveis. A gente consegue tatear isso, quando vai fazendo de uma forma adequada. Então, por que não ter como uma planta? Se você quer criar um controle de qualidade para quem vai produzir para um coletivo, aí dentro de um parâmetro como farmácia viva, entendeu? E dando as condições para que a pessoa possa plantar parcerias, universidades, mas respeitando essa autonomia, o pequeno produtor, a boa prática de produção, isso a gente sabe como fazer. A gente sabe como fazer agora. Os interesses, o que estão negociando lá agora? É isso que vai vir no projeto de lei, é isso que a gente vai ter que estar atento e a população tem que estar acompanhando. Porque senão a gente vai estar perdendo a oportunidade de ter autonomia para um tratamento que simboliza exatamente isso, uma nova abordagem terapêutica. e também perdendo a oportunidade de debater algo que não é menos importante. As mortes que existem por conta das guerras drogas, elas não podem ser negligenciadas e colocadas no patamar inferior das pessoas que sofrem de alguma patologia. E aí você, falando sobre essa questão do uso recreativo, uso, na verdade, se a gente colocar ela numa perspectiva de droga recreativa, ainda assim, ela é uma droga muito menos nociva. Tem um estudo do David Nutt, lá do Reino Unido, mostrando, acho que 2010, entendeu? Mostrando o perigo de cada droga e o álcool e a heroína estão lá na frente. Damos aos outros essa própria. Então, o motivo não é pelo perigo. E você pode fazer propaganda todo dia, toda hora, né? Pois é, incentivando, que é outra coisa que a gente falar. É, associando, bota mulheres, sinal de ostentação, aquele desejo de consumo vinculado ao álcool, sucesso, né? Lembra quando ainda tinha do tabagismo, que era o cara do Malboro e tal. Então, são coisas que estão bem claras para a gente, os interesses, de por que está sendo dessa forma. O que a gente precisa é lutar e estar atento para dizer assim, olha, se eu quiser plantar, eu vou plantar em casa. Se eu vou usar eu próprio, se você chama de uso recreativo, como queira chamar, eu digo que essa pessoa tem uso de maneira inadequada, que é o uso que eu digo, olha, se for balizar o tratamento, você tem um acompanhamento melhora, né? O seu uso. Mas se não, cada um tem autonomia sobre si próprio, né? E aí tem aquela pessoa que precisa com um remédio de uso contínuo mesmo e não pode ter esse direito vetado, né? Porque é um direito pétreo, é um direito da Constituição. Então, a luta é nesse sentido, ela deve ser nesse sentido, toda vez que o paciente ele não tiver como foco, qualquer instituição, qualquer organização de o paciente ele não estar no foco, né? A associação que tem esse caráter social, sem fins lucrativos, aí tem que ser colocado em xeque, né? Porque na verdade é isso, é garantir, facilitar esse acesso, né? A gente sabe, a indústria já chegou, né? Vai acontecer de girar muito dinheiro, né? Muita receita, pensar no que vai ser feito com isso, como eu falei, no investimento social, e a gente estando atento a cada passo, né? Para a gente não ficar também, depois de tanta luta, ficar refém da grande indústria também canábica, que é big, né? Porque aí daqui a pouco é isso também, né? Se ficar uma coisa que fique validada só para quem tem milhões para investimento, como acontece hoje na Califórnia, não nos interessa. Com certeza, Pedro, né? Você falou que o uso recreativo não é o nome adequado, eu estava vendo uma mudança, uma pessoa falou também sobre isso, você poderia comentar o quê? Por que não é adequado falar o uso recreativo? Na verdade, porque assim, primeiro porque o que a gente percebe, eu vejo isso na prática clínica, aquele que chega como usuário, dito recreativo, quando você senta para fazer avaliação, porque eu, para prescrever, evidentemente que eu avalio para saber qual é a conduta de prescrever ou indicar qualquer outro tratamento. Mas, por exemplo, essa pessoa que é usuária, ela chega na consulta e quando você vai fazendo a anamnese, faz toda a avaliação, você entende o porquê que ela usa. Ela não usa a toa recreativo. O cara, meu vizinho fuma para dormir, cadê o recreio? E aí, outra coisa também, por exemplo, mesmo aquela pessoa que você pode conceber que a gente diga, não, saiu para se divertir, em vez de tomar álcool, que acontece muito, as pessoas que fazem uso por longa data terminam diminuindo o consumo de álcool e de outras drogas, já tem estudo. E é o que eu estava vendo, eu estava lendo uma matéria sobre isso, que ela é utilizada para diminuir vícios, eu achei interessante. Exato. Tem esse caminho também, então, na verdade, ela não é viciante e é utilizada, inclusive, para diminuir, para ajudar as pessoas que têm vícios. É, na verdade, assim, como eu falei, essa questão, por exemplo, ainda falando sobre essa coisa do uso recreativo, o conceito de saúde pela OMS é a presença do bem-estar, físico, mental, não é a ausência de doença. Então, por exemplo, até aquela pessoa que usa para o seu bem-estar, eu uso para relaxar à noite, é só você fazer uso da maneira adequada. E aí, assim, pode causar dependência? Uma pergunta aqui é pode, 9%, mas geralmente são aquelas pessoas que têm uma tendência a um abuso que não estão fazendo esse tratamento de maneira adequada. Mas, sim, vários estudos vêm mostrando que a planta da maconha, na verdade, ela vem a ser uma porta de saída de outras drogas. Assim como os psicodélicos também são promissores nesse sentido, a maconha também. O que diz a maconha é uma porta de entrada. Então, na verdade, na prática, é o contrário, é uma porta de saída, ela ajuda você a diminuir o consumo de drogas mais nocivas. É isso? Sim, porque, na verdade, a porta de entrada é o próprio proibicionismo. Porque o que acontece num mercado paralelo? A pessoa que vai comprar a droga, o que está ofertando a droga, ele fala, se você comprar a maconha, tem que levar o crack. Aí você vai demonstrar para quem? Para o Procon, que é venda casada? Ou que não estava com controle de qualidade, que sua maconha veio com o esterco de vaca? Então, a porta de entrada é isso, que você termina tendo que lidar com relações que te induzem ao uso de outras coisas. A porta de entrada é o álcool ou o açúcar, que nem você falou. Entendeu? Qual é a primeira droga que todo mundo experimenta? É a maconha. Quem foi que experimentou a maconha como primeira vez? Se a gente tem o incentivo do uso do álcool dentro de casa, desde novo. Sem dúvida. Na sociedade. Então, ela é a porta de saída porque já mostra esse efeito, estudos demonstrando, inclusive brasileiros, demonstrando esse efeito. E a gente vê isso na prática clínica também, pessoas que trazem esses relatos de caso, que dão um estudo tipo relato de caso. E, na verdade, uma coisa que a gente tem que entender é isso. Algumas pessoas falam de estudos. Por exemplo, o sistema endocannabinoide foi descoberto agora, na década de 90. Na década de 90, né? Na década de 90, o sistema, né? Porque primeiro estudaram, entenderam, isolaram os fitocannabinoides, CBD-1940, THC-64, né? E aí, agora, depois foram os endocannabinoides, o sistema endocannabinoide, na década de 90. E, mais recentemente, agora é que eles estão na coisa do canabinoide sintético, que é aquela coisa de fazer várias, isolar o canabinoide e tal, e ver aquela, algo mais específico, né? Tratamento de câncer, tipo de neoplasia específica com canabinoide específico, né? Vendo várias correlações nesse sentido. Mas o fato é que esse tratamento, né? Ele é um tratamento que ele já vem se mostrando, né? Já promissor nesse sentido, né? De ter essa possibilidade de você alcançar vários efeitos, né? Então, né? Agora, o que as pessoas vão ter que fazer é buscar mesmo essas organizações para que seja avaliada, né? Entender se tem indicação ou não para se fazer a terapia. Olha, gente, Pedro, me lembra aí o teu Instagram mesmo para a gente colocar aqui. É Pedro... Melo. Acho que está... Esse aqui é o telefone, né? O pessoal está colocando o seu telefone. Porque tem gente perguntando aí o teu contato. Quando você entra no Instagram, quando entra no Instagram, lá tem o bio, né? Que você tem um link e ao clicar o link, ele já abre um canal de diálogo direto com o WhatsApp. Com o WhatsApp, né? Ok. Mas é Pedro Melo... Como é teu Instagram mesmo? É Pedro Melo oficial, né? É. É, doutor Pedro Melo. D-R, né? Doutor Melo. Então, doutor Pedro Melo com dois L's, né? Isso. Doutor Pedro Melo... É doutor... É Pedro da Costa Melo, né? É, Pedro da Costa Melo... É outro? Isso aí? Esse daí era um que eu acho que era para ser criado e não sei o que deu. É doutor Pedro Melo, gente. Doutor Pedro Melo... Pedro Melo, né? Então, entra lá e entra em contato. Pedro da Costa Melo, né? É. Ah, é Pedro da Costa Melo. Acabo de ser informado aqui. Hã? Me desculpe. É Pedro da Costa Melo, né? Isso, isso, isso. Hã? O Instagram é isso? É. Então, é porque eu estou lidando com essas coisas agora. Pedro da Costa Melo com dois L's. Tem esse Instagram dele. Passa lá e manda um direct para ele, né? Quem quiser fazer conta. Isso. O Pedro é aqui de Recife, né? Eu sou natural de Aracaju. Eu vim para Recife em 2014. Estou muito em casa aqui. Ah, você é natural de Aracaju? Ah, legal. Sou natural de Aracaju. Muito bom. Então, fala aí da ação de algumas doenças específicas. Na Covid, por exemplo, eu vi que alguns médicos, inclusive, estavam usando para se proteger, fortalecer o sistema imune. Eu vi algo sobre isso. O autismo. Hoje, um amigo meu entrou em contato comigo falando de um amigo que está com uma filha com autismo. Eu disse, olha, vai lá ver o doutor Pedro que deve falar sobre isso. Alzheimer. Enfim, essas doenças que são tão comuns que a própria epilepsia, né? Enfim, doenças neurológicas que a gente sabe que têm resultados incríveis da canábis. Você poderia fazer um apanhado um pouco dos resultados, Pedro? Pode começar com o autismo? Posso começar com o autismo, sim. Vou fazer aquele... Vou tentar falar numa linguagem onde as pessoas que também não são da área específica compreendam até chegar em nomenclaturas específicas. O autismo, ele começa a ser estudado de uma maneira mais frenética a partir de 2018, né? Com tratamento com os canabinoides em Israel. Já tem estudos anteriores. E aí, o que é que eles perceberam? Eles começaram... Tem um estudo que ele compara... Essa aqui é do Rafael Mechula mesmo. Eles comparam o canabidiol e esse estudo serve de base para depois estudar o canabidiol em comparação com o fitocomplexo. Bem bacana isso, né? Um estudo duplo-cego, né? Ensaio clínico. Aquele que, no formato da ciência, ele traz como um estudo de rigor científico, né? Eu quero dizer. E aí, ele pega um outro estudo no ano passado, 188 pacientes também que eles vão avaliar. O que é que eles avaliam, né? Eles pegaram um extrato numa proporção de 20 para 1, CBD e THC, mas é o fitocomplexo. A gente tem cepas que garantem essa proporção, né? Cepas como Charlotte Webb, Hallett Sur, que tem essa proporção. E Candida. E aí, eles estudaram e viram o quê? Uma melhora. E aí, já falando também do que eu observo na prática clínica, porque o autismo, ele tem entre os 10 diagnósticos que mais hoje chegam ao consultório. Ansiedade e depressão, autismo, epilepsia, dor de maneira geral, Alzheimer e Parkinson, doença autoimune, insônia e pacientes oncológicos, né? Esses são os 10. Agora sim, chegam pacientes até que não têm diagnósticos. E a gente consegue entendendo na avaliação qual a necessidade e qual o desequilíbrio, é o que é o sono, é o transtorno de humor. Por isso que o interrogatório é a consulta demorada nesse sentido, porque requer uma série de apanhados informativos, né? Então, no autismo, a gente tem a síndrome X frágil, que se percebe, que cursa, né? Pacientes que têm esse diagnóstico cursam com o comportamento do espectro autista, porque o espectro autista, ele pode ter várias formas de ser associado ou não, com epilepsia ou não, associado a uma doença genética ou não, mas que nesse caso específico percebe-se um problema no sistema endocannabinoide. Então, imagine, o Parkinson mesmo, que a gente sabe que o problema é no sistema dopaminésico, por isso que os pacientes tomam dopamina sintética, o prolopa, ou outras drogas similares, carbidopa, eles, na verdade, têm também um problema, uma desregulação nesse sistema endocannabinoide. Então, o que se está percebendo é que cada vez mais esses são encontros de relação de defeitos, digamos assim, no sistema, no funcionamento do sistema endocannabinoide que desencadeia em vários diagnósticos. Então, o autismo, assim, existem alguns estudos que estão avançando, a gente teve um estudo aqui no Brasil também, né? Com 18 pacientes, e sempre o que se avalia, ah, Pedro, você quando vai tratar, o que você pretende com o tratamento do paciente autista? Na verdade, assim, do paciente autista somente não, né? Os pacientes, de uma maneira geral, que a gente, eu, como um profissional que sou buscado para oferecer meu conhecimento em prol da ajuda, né? Para melhorar aquela pessoa que me procura. Então, o que que eu vou oferecer? Eu vou dizer, olha, o que eu acho que você tem que utilizar é isso ou aquilo outro. Na prática clínica, a gente percebe que aqueles sintomas do espectro autista, por exemplo, para além da tríade, que é sociabilidade, linguagem e comportamento, né? Alguns autores falam de comportamento e sociabilidade juntos, ele tem o espectro, né? Aquela coisa dos sintomas dos movimentos estereotipados, restritos repetitivos, né? Na linguagem, a colalia, a irritabilidade, baixo limiar a frustração, né? Pode apresentar isso. Que cursa com irritabilidade chegando à agressividade e são esses sintomas que a gente vai avaliar, ansiedade, hiperatividade. E de maneira geral, os pacientes, eles conseguem ter uma melhora. Os números que se apontam, por exemplo, nesse estudo diz, ah, ele bota lá 47% dos pacientes melhoraram da ansiedade, 60 e poucos por cento do quadro de comportamento. Então, é um número muito significativo. O mesmo ocorre quando a gente vai avaliar também no tratamento de outras doenças. Você vê o Alzheimer mesmo. Tem gente até que fala assim, ei, vocês se passaram já. Porque eu sei que quem usa maconha fica com problema na memória e você vai dar para o paciente de Alzheimer que tem problema na memória. Tem gente que pergunta, fica curioso mesmo. E aí você tem que explicar, não, o mecanismo de ação, ele é diferente. Um estudo na Austrália, ele mostrou, por exemplo, como o THC, que às vezes é o canabinoide, que é colocado como vilão, porque dá esse efeito dissociativo, podendo ser alucinógeno, mais, entendeu, revessível, ele tem um papel fundamental no tratamento do autismo. Desculpa, do Alzheimer. Do autismo também, do autismo ele já se mostrou, mas do Alzheimer, por exemplo, que é justamente no papel de remover a placa amilóide. O grande vilão do Alzheimer é a formação da superfície do córtex, da corteza cerebral, das chamadas placas amilóides, as proteínas tóxicas, beta-amilóide de deposito. THC destrói essas proteínas tóxicas e também ele se interpõe entre um receptor acetilcolinesterase com o neurotransmissor acetilcolina. Ele não deixa que ele venha esse receptor para a enzima, a enzima, desculpa, receptor não, enzima, para ser degradado. Então, ele permite que esse neurotransmissor ele fique circulando mais tempo porque você pega uma bula de paciente que faz uso para tratamento de Alzheimer e você vai ver uma proposta de oferta mais acetilcolina. Então, tem vários mecanismos de ação, né, vários mecanismos de ação. Na dor, na modulação, por exemplo, uma coisa interessante é que os endocannabinoides como neurotransmissores, né, quando eu falo neurotransmissores, para quem não é da área para entender, os neurônios, né, que são células do sistema nervoso central, entre outros, né, eles se comunicam através da sinapse, né, emitindo o quê? Uma mensagem neuroquímica, mandando neurotransmissores. E o endocannabinoide, ele é um neurotransmissor com uma característica peculiar, diferente dos demais, de outros neurotransmissores, como dopamina, acetilcolina, noradrenalina, serotonina. Ele é diferente porque, entre outras coisas, ele tem um efeito que nos outros não se apresenta. né, ele sai do neurônio, né, o neurônio que está se comunicando um com o outro pré e pós-sináptico, ele sai do pós para ir para o pré. É um mecanismo retrógrado. Então, manda o endocannabinoide, por exemplo, esse aqui está recebendo muito estímulo, muito hiper excitado, o paciente está convulsionando. Mecanismo de ação, por exemplo, do efeito antiepiléptico, entre outros. Você falou que pode fazer uma apanhada. Claro, claro, faz um rumo aí. Então, um dos mecanismos de ação desse efeito anticonvulsivante ou modulador da dor, por exemplo, ou da hiperatividade, por exemplo, é que existe uma hiper excitabilidade ali, né? Claro. E aí, esse que está recebendo a excitação, manda um endocannabinoide que gruda no receptor daquele neurônio e, quando ele provoca essas transformações dentro desse neurônio, ele vai dizer assim, para de liberar muito neurotransmissão excitatória. e aí, isso na prática clínica vai refletir em quê? Se for uma criança que convulsiona, uma diminuição no número de crianças convulsivas. Se for uma dor, uma diminuição na percepção da dor. Porque a dor, ela tem... Aí, a dor é outro mundo, né? Porque a dor tem as etapas da transmissão da dor. Porque os canabinoides, ele interfere desde a etapa da transdução, né? Você tem ali a transdução quando você tem o estímulo e aí tem transformações, né? Sopa inflamatória. Aí tem a da transmissão, a da modulação e a da percepção. E os canabinoides, por exemplo, modulam a dor. Em 2017, devido à regulamentação em alguns estados dos Estados Unidos, 50 mil pessoas deixaram de morrer por overdose de opioides por conta dos canabinoides. Entendeu? Que eles têm uma ação cinética e eles conseguem... 50 mil pessoas deixaram de morrer por overdose. Que maravilha. É estimativo que se faz. E é verdade que os médicos também que estavam no campo de batalha para a Covid, alguns médicos utilizaram como fortalecer o seu sistema imune? Ah, eu fiz uma apresentação dessa já tem um tempo, eu acho, um mês e meio sobre canábis e Covid e aí eu tratava especificamente sobre efeitos mesmo diretamente no corpo e o que é que se tinha de estudo em andamento até aquele momento. E aí, assim, a gente está vendo que a Covid ela se manifesta como algo muito peculiar. Já deu para perceber que não é uma gripezinha há muito tempo para a pessoa com o mínimo de senso. E aí, o que é que acontece? Existe uma tempestade de citocina quando vem o contato do vírus naquele receptor que o pulmão é um local onde existe uma presença desse receptor muito numerosa também no intestino, por isso que dá reações às vezes gastrointestinais, mas assim, esse receptor do ECA, da enzima conversora de geotecina, ele recebe e aí começam as alterações que vão provocar o que se chama de tempestade de citocina. Então, antes de mais nada, pensar a Covid como uma doença imune mesmo, um componente imune muito presente, ainda que não esteja classificado dentro da classificação de doenças autoimunes, como lúpus, esclerodermia, artrite reumatóide, entre outras, mas tem um componente imune forte. E o que que acontece? Eu disse que a gente, no sistema endocannabinoide, produz endocannabinoide e temos receptores canabinoides. Receptores, os endocannabinoides que a gente fabrica, eles se ligam a receptores canabinoides, CB1 canabinoides, que estão mais presentes no sistema nervoso central, mas também em várias partes do corpo, intestino, coração. CB2, que eles estão muito presentes nas células imunes. Então, é que está. A planta, ela tem uma propriedade imunomoduladora e é por isso que pacientes com doença autoimune se beneficiam muito, porque em vez de tomar um imunossupressor para diminuir a imunidade, ela toma um imunomodulador. E aí, assim, quando a gente fala de COVID nessa tempestade de citocina, na hora que tem o contato do vírus com esse receptor no pulmão e em várias partes do corpo, vai provocar aquela reação inflamatória, porque o corpo vai querer reagir, vai dizer, olha, tem vazor. E aí, ele vai penetrando, tem a forma do vírus, que ele penetra facilmente, aí tem os mecanismos internos, que eu não vou entrar em detalhe agora para não prolongar, mas o fato é que essa tempestade de citocina, esse componente inflamatório, ele é modulado. A planta, ela tem essa propriedade imunomoduladora que se liga nesses receptores CB2, que são os mais presentes no sistema periférico mesmo, principalmente nas células imunas. O óleo é uma ótima alternativa para fortalecer a imunidade nesse período de COVID, não é, Pedro? Sim, porque ele tem, na verdade, essa proposta imunomoduladora, que já é bem conhecida, então, é claro que assim, se você perguntar, tem pessoas que vão dizer, ah, mas faltam estudos. Ah, eu acho que foi uma parte que eu ia falar e terminei me passando. Veja, o que a gente percebe é que os estudos, ainda que eles estejam avançando e cada vez mais isso vai explodir, ainda bem que pelo menos nesse sentido a cannabis... Ô, Pedro, deixa eu te falar uma coisa aqui, a gente está encerrando, você tem tempo para a gente continuar e você explicar essas coisas aí, porque o Instagram sabe que ele corta, Dá para a gente... Ah, tudo bem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui porque já falta pouco mais de um minuto, gente, lembrar para vocês também que nós estamos, você que está chegando aqui no meu perfil agora, você pode dar uma passada lá no meu perfil, nós estamos lançando um curso online gratuito de 14 a 17 de setembro, que é o novo salto quântico, despertar de uma nova realidade dentro dessa perspectiva de uma nova consciência, trazendo conhecimento da física quântica, da neurociência, da epigenética, curas naturais, fitoterapia, os óleos essenciais, enfim, autoconhecimento e transformação. Dá uma passada lá, se inscreve, você vai ter, vão ser quatro dias intensos para quem está buscando esse caminho de transformação e de autocura voltado para as medicinas naturais. Eu vou cair aqui e volto já, guarde só um pouquinho aí, daqui a pouco vocês entram e o Pedro entra daqui a pouco também. Vou só publicar a live e a gente está voltando, já já, tá? Abraço, valeu, até mais. Estamos aqui entrando para a segunda etapa da live com o doutor Pedro, com o doutor Pedro Melo, trazendo aqui informação, informações de altíssima qualidade, muito esclarecedor, muito esclarecedor essa live para todas as pessoas que estão participando. Pedro, assim que você entrar, você me faz o pedido, acho que ele já acabou de fazer aqui, então vamos chamar o Pedro. Então, uma live extremamente educativa e esclarecedora, que é o propósito do nosso trabalho, trazer informação, esclarecer, né? Estamos aguardando aí o Pedro, acho que a imagem está embaçada aí, Pedro, não sei se é... Agora. Agora. Estava ao contrário. Pedro, eu não falei para você, mas eu... O primeiro contato que eu tive com óleo de cannabis, foi nos Estados Unidos, há uns cinco, acho que uns cinco anos atrás, mais ou menos, lá. Minha sobrinha mora na Califórnia, né? E lá você encontra nos supermercados, o hemp oil, que eu acredito que deve ser, aquele óleo talvez seja feito da semente, eu não me lembro muito bem, esse que eu tomo já há algum tempo, ele vem lá do Canadá, depois nas minhas viagens também, nas minhas andanças pela Europa, você encontra em tudo que é supermercado na Europa, nos Estados Unidos, você encontra facilmente. Depois, no ano passado, eu participei do Congresso Internacional da Felicidade, lá em Lisboa, e aí já tinha uma empresa, acho que era uma empresa norte-americana, já trazendo o óleo mais concentrado, porque é esse que eu consumo já há uns 5 anos, inclusive o meu estoque está acabando com essa pandemia, eu ia para os Estados Unidos esse ano também, para a Europa também não podendo ir com essa pandemia, então o meu estoque estou aqui economizando, eu normalmente tomo uma colher de sopa ou duas colheres de sopa por dia, então isso eu coloquei na minha dieta, de autocuidado, eu não tomo remédio há mais de 30 anos, remédios químicos, então eu trabalho, tomo suco verde todo dia, todo o meu estilo de vida é voltado para as práticas naturais de saúde, e quando eu comecei a ver vídeos lá nos Estados Unidos, os resultados clínicos que tinha com óleo de canábis, enfim, então eu fiquei muito impressionado com aquilo, e aí fui ver toda essa, vi que é um super alimento na verdade, eu não sabia dessa questão que é um sistema endocannabinoide, fiquei muito impressionado com isso aí, e aí eu coloquei na minha pauta diária, como eu trabalho exatamente buscando alguns outros super alimentos que eu uso no dia a dia, a geleia real, por exemplo, pólen, enfim, isso faz, eu introduzi como uma cultura, eu fico imaginando que isso poderia ser algo, por exemplo, no Colorado, a economia do Colorado, que era um estado que estava economicamente falido, ele se levantou exatamente em função da canábis, então nós temos o tráfego, nós temos o tráfego que está por trás de todo esse crime organizado, de toda essa violência, só faz crescer ano a ano, então eu imagino que hoje também não é interessante até para exatamente essa estrutura de tráfego que envolve política, que envolve a polícia, envolve legalizar, porque há um interesse muito grande por trás do crime organizado de se manter isso, porque você poderia estar botando esse povo para pagar imposto, para gerar riqueza e proporcionar saúde, como já está acontecendo em muitas partes do mundo, então nós temos uma grande hipocrisia em cima disso, ou seja, um moralismo por trás, as pessoas não estão pedindo para proibir o álcool, a cerveja, ninguém está fazendo parcial e se preocupando com isso, mas você tem um moralismo que foi, me parece, diante do poder dessa planta, foi algo que foi fomentado pela indústria farmacêutica, possivelmente, porque, na verdade, é uma grande farmácia, é uma grande farmácia, então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso aí, porque eu venho usando o óleo de canábis já há um pouco mais de cinco anos que eu utilizo, quase que diariamente, e é algo que tem me feito muito bem também entre outras coisas que eu tenho na minha prática de vida, e o estilo de vida saudável. Pois então, a gente tem que ver que houve um... A gente está falando da política proibicionista, que começava na década de 30, a convenção de entorpecente da ONU, em 61, a de drogas de 71, que na época o governo norte-americano do Richard Nixon, um dos mais corruptos que lideravam e colocava a pauta para andar, que foi quem deu o tom desse proibicionismo, que entre outras coisas é isso que você falou. Cada vez mais o que a gente vai descobrir é quem eram os cartéis que naquela determinada época no Brasil estavam comandando e aliados ao Estado para desenvolver diversas políticas que em nada favorecem a população, que é, por exemplo, a manutenção da política de guerra às drogas, que é exatamente isso. Eu também trabalhei em serviço de urgência no SAMU e eu tive a infeliz oportunidade de atender criança vítima da chamada bala perdida, isso trabalhando aqui, no Cabo de Santo Agostinho. Então, isso por conta de uma política mesmo que envolve poder, o poder, inclusive, institucionalizado, isso é muito grave. em contrapartida que a gente tem são as pessoas, como eu falei que a ciência não acompanha, os estudos não vão acompanhar a demanda do que as pessoas trazem como necessidade. Então, não esperem que hajam os estudos científicos suficientes para poder fazer uso de uma maneira adequada passando por essa avaliação, porque, na verdade, é isso que eu falo, o que a gente percebe é que a população é que vai ensinar a academia. A academia já está atrasada. Inclusive, outros, aí você falando sobre poder e sobre toda essa coisa, você vê, o Conselho Federal de Medicina que se posiciona de uma maneira, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, de uma maneira que eu posso falar com a maior tranquilidade e consciência da palavra, mas irresponsável, entendeu? Quando publica, por exemplo, um folheto informativo sobre tragédia da maconha, inclusive se utilizando de uma anuidade que eu sou obrigado a pagar, entendeu? Para publicar aquilo, inclusive um decálogo da maconha, que são dez pontos que trazem que são o fake news mais moderno, que eu poderia estar citando agora. Então, é uma coisa que é muito complicada nesse sentido, mas é uma informação que não tem volta mais. Esse museu de grandes novidades, ele não tem volta. O que a gente agora não está mais discutindo é como se vai regulamentar. Há muito tempo a gente vem dizendo a preocupação que a gente tem que ter e estar de olho é como vai regulamentar. É isso que a gente tem que estar de olho porque não tem sentido. A planta pode ser usada em nosso benefício, entendeu? Se regulamentada, é como você falou, você sangra o poder monetário. Ninguém está falando que vai acabar com o tráfico, existem várias coisas envolvidas nisso, mas você sangra o poderio. Então, o proibicionismo só interessa ao tráfico mesmo e a todos aqueles que estão envolvidos com esses benefícios em torno dessa prática. Mas, caso contrário, não. Caso contrário, o que a gente vai ter é o Estado arrecadando e pessoas se empoderando, pagando impostos dessa verba para poder justamente estar investindo em políticas sociais. É exatamente isso. claro. Pedro, então vamos voltar ali para aquele tour que você estava fazendo, bem educativo sobre o uso específico de algumas enfermidades crônicas e autoimunes. Para você trazer para as pessoas que estão vendo. Então, você chegou a falar do Parkinson ou não? Sim. O Parkinson, por exemplo, você vê, falando da comparação do que é a prática clínica, é interessante que o profissional médico tem essa sensibilidade também de que vai se tratar. Aquilo que vem nos estudos não representa o que a gente faz na prática clínica. Por exemplo, você vai ver, tem pessoas que me perguntam, e o Parkinson? Como é que você trata o Parkinson? Eu vi um estudo que mostrava que usava 50 miligramas de CBD de 8 em 8 horas. Não. Não é assim. É o paciente de Parkinson, você, ao avaliá-lo, você vai perceber que ele pode apresentar sintomas motores e não motores. Dos motores, tremor e repouso, lentidade no movimento, abrada e cinesia, inclinação e rigidez postural. E o não motor, transtorno do sono, da cognição, do humor, fadiga, constipação, que é a pressão de vento. Então, independência do que está predominando ali, você vai fazer aquele jogo do extrato para poder indicar. A gente sabe que, por exemplo, o THC tem um papel importante nesses sintomas motores. O CBD, uma ação antipsicótica, que muitas vezes o paciente de Parkinson pode cursar com sintomas de alucinação, auditiva e ou visual, provocado tanto pelo diagnóstico da doença de Parkinson ou até mesmo pelo uso do medicamento. O prolopa, que o paciente começa a subir a dose dele para alcançar aquele efeito que não alcança mais, ele pode dar esses efeitos colaterais importantes. E aí, a gente, entrando com o extrato da cannabis, a gente consegue modular isso, diminuir o uso do prolopa. Isso é outra coisa interessante também. Os benefícios, eles são inerentes tanto do efeito desses compostos que existem na planta, como também por conta da possibilidade de diminuir o uso de medicamentos químicos. Sim, claro. O que uma pessoa perguntou aqui, Pedro, é que tem depressão e que usa medicamentos químicos, então ela pode ir desbamando e substituir o medicamento químico. A gente sabe que esse medicamento químico, ele é viciante, ele não vai nas causas e gera inúmeros efeitos colaterais. Como seria a transição de uma pessoa, por exemplo, que tem depressão ou que tem ansiedade e que vive dependente desses medicamentos? Eu já atendi, na época eu atendia muito terapeuticamente, eu atendi pessoas com 10 anos de depressão, 15 anos e até 40 anos de depressão. Já tomou todos os remédios que existem no mercado e nunca se curou de nada, entendeu? Como seria esse processo de transição? Como é que tem sido o resultado também de pessoas que têm depressão e ansiedade que são assim avassaladoras nessas doenças, o pânico nessa coisa toda? A resposta mesmo principal do desmame eu não vou conseguir lidar porque ela é muito genérica. É, existe o desmame do antidepressivo, de ansiolítico, de antipsicótico, de anticonvulsivante e outra coisa, mesmo saindo das categorias de medicamento, cada pessoa também, o entorno que está sendo envolvido. Então, assim, isso vai depender muito de cada caso. O que eu sei posso te dizer é que é exatamente isso, né? Existe um efeito ansiolítico e antidepressivo conhecido dos canabinoides agindo nesse sistema endocanabinoide e aí, assim, a gente vai modulando de acordo com o que a pessoa está utilizando e do contexto como um todo. Tem um fato interessante que é o seguinte, em 2006, houve uma fabricação de um medicamento que foi até capa da revista é chamado acúmplia, que ele tem o princípio do rimunabante e a proposta dele era para diminuir o apetite que o THC pode provocar, o CBD pode inibir, pouca gente sabe disso, às vezes, a maconha abre o apetite, não, mas pode inibir também, o HCV e o CBD, Entendeu? Então, eles lançaram no mercado um medicamento que ele bloqueava as ações de endocannabinoides, para quê? Para a pessoa diminuir o apetite e diminuir, por exemplo, baixar peso, né? Esse medicamento teve que ser suspenso dois anos depois que ele foi trazido ao mercado porque ele deu um efeito colateral muito importante que foi de depressão e alto índice de suicídio. Então, aí o que é que ficou comprovado ali? Olha aí, quando você bloqueou o canabinoide, o efeito do canabinoide e você teve um efeito depressivo marcante a ponto de ter que ser suspenso, né? E assim, quem faz o THC, as pessoas que fazem uso, que buscam aquele efeito euforizante, ah, risadas, né, assim, espontâneas e tal, não é à toa, porque, né, isso daí, isso por si só já demonstra um efeito antidepressivo e também a gente tem que lembrar que o processo de neurogênese, ou seja, antes falavam para a gente que maconha matava a célula, né, neurônio. Na verdade, não, na verdade, o que existe é que ela atua no processo favorecendo a neuroplasticidade, neurogênese. É mesmo? É. Uau! Isso é uma das explicações do efeito antidepressivo, por exemplo, dessa possibilidade de neurogênese no hipocampo, né? Olha só, o hipocampo está na memória. Sim, está envolvido várias emoções no hipocampo, né? E aí, assim, e aí eu estou falando bem já como neurocientista já, né? Pegando aquela coisa da molécula e tal, porque existe nessa correlação, entendeu? então, existe várias, né? O efeito ansiolítico, então, principalmente naquelas que normalmente são as cepas ricas em CBD mesmo, nesse caso do ansiolítico, ela é bem conhecida também, né? Então, é algo que, é algo que, tipo assim, você falando dos Estados Unidos quando você estava lá, em alguns países ela é vendida como suplemento, você fala, ah, é alimento, como é que é isso e tal, ela é vendida como suplemento, e é importante entender isso, primeiro para dizer bem assim, realmente não tem uma categoria de botar naquele, você vê, o canabidiol vendido aqui a dois mil reais tem que ser prescrito numa receita azul, né? O levativo que tem THC é uma receita amarela, aquela que prescreve ritalina, metadona, opióide forte, então, assim, incompatível totalmente assim com, né? Com o efeito da substância, então, são coisas que têm muito a ver com essa questão da política, e quando a gente fala que, por exemplo, em outros estados, né? Os Estados Unidos lá é vendido como suplemento, né? Isso leva a crer também que, leva a crer não, a gente sabe que ela não passa pelo controle de bioequivalência, então, muitas vezes existe aquele discurso de algo importado, não sei o que e tal, mas lá é vendido como suplemento, nem passa pelo controle de bioequivalência de um medicamento como tal. É como suplemento mesmo, você encontra no Whole Foods, lá no supermercado, né? Então. Eu gostaria que você falasse duas coisas aí, duas perguntas, tem uma aluna minha aí que está perguntando sobre o efeito, sobre o HIV, e um médico que está aqui nos assistindo, né? Que tem Parkinson, né? Sobre se existe a reversão de Parkinson, já também, com canabidiol. Então, vamos lá. HIV, bom, quando a gente vai falar de HIV, vou fazer até uma analogia com a neoplasia, neocâncer, que primeiro que a gente fala assim, existe a indicação para se tratar aqueles sintomas que o paciente pode chegar apresentando, que são sintomas inerentes da própria doença ou do tratamento, ou seja, por exemplo, falta de apetite, a quexia e perda de peso como consequência, né? A náusea, o vômito, o transtorno de humor é muito comum, né? Cursar com ansiedade, depressão, Esquizofrenia também. Né? Oi? Esquizofrenia também. Ah, para falar sobre esquizofrenia. Entendeu? Então, nessa perspectiva, quando a gente vai tratar o paciente de câncer ou HIV, né? Vai buscando uma melhoria nesse, nesse, no sono, no transtorno de humor, no apetite, né? Então, vai buscando nessa perspectiva de tratamento sintomático, De alívio, de conforto, né? De aliviar sintomas. E também pensando no caso do câncer, de uma ação tumoricida matando a célula maligna e no caso do HIV, a gente tem aquelas propriedades antirretrovirais conhecidas também dos canabinoides, inclusive dos terpenoides, você falando de óleos essenciais. Eu fiquei interessado, ali, você falando do curso. quando eu vou fazer uma live, eu tô aqui, com alguns óleos essenciais aqui. Entendeu? Pois é, então existe também essa perspectiva, né? De agir na história natural da doença. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, isso acontece também com doença autoimune. Você tem o benefício de tratar os sintomas inerentes da doença autoimune, que pode aparecer dores articulares, né? Que a cartilagem é um tecido que é muito agredido normalmente. Como você também, ou seja, é como se fosse um tratamento durante a crise e intercrise. Porque como ela é imunomoduladora, ela também evita que o paciente entre na crise álgica, na crise de dor. Então, como ela tem um efeito anti-inflamatório e analgésico, na crise da dor ela vai tratar e ela evita, inclusive, pacientes que, por exemplo, pessoas públicas que têm que fazer muita viagem de avião, estavam começando a ficar com problema por conta do diagnóstico de uma doença autoimune, como a artrite reumatoide, e aí falam bem assim, ó, e quando tiver dor, não tive mais dor. Aí vem aquela pergunta que, por exemplo, você fez do parço, e aí reverte, e o paciente cura, muita gente pergunta, mas qual é cura? Ou é melhor e tal? Veja, do ponto de vista de nomenclatura, o profissional, ele não está autorizado a falar em cura, no sentido de cura, porque cura é uma coisa que, tipo assim, é como dizer assim, até você morrer, tudo pode acontecer, né? Agora, o que a gente pode observar? Por exemplo, eu tenho um paciente que está há dois anos sem ter a crise de dor. Aí vamos supor, se em algum momento em que uma determinada pessoa vem ao seu momento, né, do óbito, se de quando ela começou a se tratar, ela não apresenta mais o sintoma, a partir dela eu posso dizer, bom, curou, né, porque não teve mais, né? Agora sim, enquanto em vida tiver, não. No caso do parço, no caso de Alzheimer, que são doenças que ela tem essa natureza degenerativa, né, nisso consiste a patologia, o que a gente vai ter aí, na verdade, é uma correlação de força, uma queda de braço, né, nessa busca do equilíbrio, onde a doença vai querer levar para a degeneração e os canabinoides vão querer rodar o contrário. Quem vai ganhar vai depender de cada um. Por isso que tem pacientes que têm melhoras extraordinárias, assim, entendeu? Paciente que chega catatônico, numa cadeira de roda, assim, com Alzheimer, e depois, assim, de dois meses, a pessoa, eu estou falando o caso de um paciente específico, né, desce do prédio para caminhar, cumprimenta os porteiros pelo nome e fala que vai fazer caminhada na praia. Legal, que legal. Então, tipo assim, aí o pessoal fala, é milagre, todo mundo começar a chorar, o prédio vai se consultar para dizer, como é que é isso aí, entendeu? Então, cada pessoa tem seu sistema endocannabinoide, na verdade, a cannabis, essa terapia canábica, ela coloca um holoforte em algo que já é, e você sabe muito bem disso. A coisa da personalização, do tratamento personalizado. Existe doença, existe o doente, assim, que não é nenhum termo que seria mais adequado, mas assim, em você, a gripe em você é de um jeito e em mim é de outro jeito. Então, a terapia canabinoide, ela coloca um holoforte nisso e aí, dessa forma, a gente tem que ser honesto e dizer, vamos lá, cada pessoa vai responder de um jeito, não é uma bala de prata, né? Claro. Agora, as possibilidades são inúmeras, porque se você tem 3.500 cepas, mais, entendeu? Claro que ninguém fica testando no escuro, mas a possibilidade de você obter uma resposta em algum dos seus sintomas utilizando alguma dessas cepas, ela é muito grande. Inclusive, por outros canabinoides que não são nem tão falados, como o próprio THCV, que é uma promessa para a doença neurodegenerativa e também... É, existe o THCV, que é outro canabinoide, existe o THC, THC-A, CBG, CBC, CBN, agora o CBN... Reduzindo... Tem um aspecto aí, Pedro, que eu gostaria de complementar a você, porque as pessoas estão buscando, como você falou, a bala de prata, né? Ou a pílula mágica, né? É importante lembrar também que as pessoas precisam assumir a responsabilidade pelos seus sintomas, né? Então, o óleo de canábis, ele é algo aí com um potencial gigante, né? De ativar um sistema, né? Que influencia inúmeros sistemas do seu corpo. você também tem que lembrar que você tem um estilo de vida, né? Você se alimenta de uma determinada maneira, os seus pensamentos, Então, assim, você precisa exercitar o autocuidado, precisa entender que a doença também é um aprendizado, ela traz uma lição, Traz algo aí, né? Porque você tira o sintoma, né? Você está trabalhando no sentido de favorecer a pessoa no aspecto do cérebro funcionar melhor, mas você está lá se intoxicando todo dia com as mesmas coisas, se entupindo de álcool, de alimentos industrializados, agrotóxicos, então, assim, é como se você estivesse andando no sentido contrário. Então, é importante entender que a doença é sistêmica, né? E ela diz muito sobre você, sobre o seu aprendizado também. Agora, você tem aí o que o doutor Pedro está trazendo é que você tem uma planta que é poderosíssima, uma quantidade de substâncias que eu nem sabia que era tanta, quase 1500 substâncias, e que reconhecidamente os trabalhos científicos sobre o Alzheimer, sobre o Pax, são inúmeras evidências científicas de que ela é muito poderosa realmente, né? Agora, se você usa um recurso como esse e você, ao mesmo tempo, introduz um estilo de vida, você cuida melhor de você, ou seja, você cuida da sua alimentação, faz atividade física, faz meditação, faz uma série, ou seja, investe, né? Então, você vai ter aí, né, uma possibilidade de recuperação muito grande porque você não está botando essas químicas, né? Os antidepressivos geram um nível de dependência absurda, né? Você não está contaminando o seu corpo, poluindo o seu corpo, intoxicando o seu corpo, muito pelo contrário. Você está falando a linguagem do seu corpo, né? É um sistema, na verdade, né, Pedro? Então, só para acrescentar, porque às vezes as pessoas estão querendo um, ou seja, a pílula mágica, né? E essa pílula mágica não existe, né? Mesmo nas medicinas naturais, as pessoas podem entrar nesse campo de se liberar dos sintomas, claro, você não vai ter os efeitos colaterais das drogas, mas você pode ficar lá mantendo aquele padrão que leva você a viver doente eternamente, né? Ou seja, melhora ou é pior, melhora ou é pior, mas, enfim, mas você tem um recurso extraordinário, sem dúvida alguma, não é, Pedro? É, você começou por onde inicia a minha consulta, né? Naquela forma de avaliação, né? Onde se tem a anamnese, eu começo pelos hábitos, né? E já começo explicando isso mesmo, que todo tratamento é uma balança e que simplesmente ela vai pesar para o lado que você colocar mais peso. Não precisa ser médico para entender isso. E aí, assim, muitas das indicações que vão para pacientes, ela, é o que eu digo para os pacientes para não se sentirem também como se fossem ah, os doentes e tal, no sentido de que eu sou a pior coisa. Não, é a indicação que vai para todo mundo. Todo mundo deveria acordar, fazer um bom alongamento, meditar, né? Fazer uma atividade física, pegar sol, uma alimentação adequada. E veja que disso tudo que eu falo, né? só depende da pessoa até então. Claro, né? A forma como a gente expressa tem que ter uma tranquilidade também, né? O paciente com fibromialgia, você fala, vai lá alongar, pegar sol, ele não quer nem sair da cama. Então, você vai ter que ajudar ele a quebrar esse ciclo vicioso, mostrando que quando você entra com tratamento, a ideia não é dizer, ah, estou melhor, agora que eu posso, né? Doutor, eu tenho gastrita, eu posso tomar uma cerveja? Eu digo, quem vai dizer é teu estômago. Você vai saber logo, entendeu? Então, assim, é exatamente isso, é entender que todo tratamento ele é uma balança. Tem coisas que dependem de você, tem coisas que não. Você fala, eu posso fazer uma acupuntura, eu posso fazer uma psicoterapia, né? Depende de terceiros, né? E aí, assim, e você tenta lançar mão desse conjunto. E aí, eu sempre falo, é claro, que você tem que ter essa sensibilidade, né? O paciente autista tem essa atividade alimentar, mas quando ele entra no consultório comendo aqueles salgadinhos e tomando, sei lá, suco de caixa e refrigerante, que refrigerante não devia nem ser vendido, né? Com certeza. Se fosse para falar de coisa séria, vamos saber que o refrigerante não poderia nem ser vendido. Então, assim, quando ele entra ali, você fala, ó, é isso, a planta tem efeito antipsicótico, neurogênese, anti-inflamatório, analgésico, mas isso aí tem tudo o contrário. Então, o que vai acontecer? Queda de braço. Na balança, você está botando peso para um lado, peso para o outro. e aí, é onde você falou, a responsabilidade é sua, até porque, por exemplo, não existe nenhum tratamento realizado de forma passiva que ele apresenta uma possibilidade de sucesso terapêutico igual a quem o faz de forma ativa. Claro. Por exemplo, em congresso de dor, isso já é uma coisa que está bem consolidada, não é nenhuma novidade para quem lida com o tema, de que não existe uma indicação de um repousado absoluto para ninguém. Ah, o paciente de dor, você vai criar as condições, vai adequar para saber o que é, mas você vai ter que botar ele em uma atividade. O paciente de Parkinson, por exemplo, andar ele em bicicleta, que eles conseguem, mesmo tendo uma decinesia comprometida, que comprometa muito, melhora muito, nesse sentido, está colocando na balança algo que você está indo contra o ciclo que leva a sua degeneração. Mais um elemento para colocar na balança. O paciente, ele passa por mim, eu falo de várias coisas, neurofeedback, tratamento de bruxismo, que, claro, você tem que tratar o problema de base, a ansiedade e outras coisas, mas do bruxismo propriamente dito, é neurofeedback que eu conheço, que a gente aplica em laboratório de neurofisiologia. Então, não é porque é o extrato da cannabis, a compultura trabalha com essa perspectiva de modulação, é medicina tradicional chinesa, trazendo a relação da gente como um todo, que assim, não tem que acreditar ou não acreditar, é uma questão que já está posta, entendeu? Não é eu querer acreditar ou não, já está posta. As fases da lua não influenciam nas crises epilépticas, entendeu? Então, e é difícil entender isso, não, nós somos 50%, 70% ou 90% de água, dependendo da faixa etária. Então, isso é bem importante, ele está falando sim, para o paciente sentir. E, e aquele paciente que decide pelo autocultivo, para depois buscar essa, 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 essa prática pela forma da lei, também estabelece o que a gente chama de biodinâmica. Acredite, tem pessoas que conversam, tem um, o Pedro lá da Bracanabas, ele fala, tem pacientes que eles melhoram antes de fazer uso do óleo, já plantando. Claro que a maioria primeiro adquire o óleo. Olha só, fantástico. Eles esperam plantar para colher. Mas o ideal é que a pessoa que adquire o óleo... Entra no campo com a gente, quando a gente planta. É, exato. Incrível. É isso. O Pedro, tem aqui a Ivani, ela já fez uma pergunta mais uma vez, ela queria saber se é bom para crianças com paralisia cerebral, com reações involuntárias, espasmos. Pois é, me fizeram essa pergunta mais cedo, sobre espasmos, sobre esse diagnóstico, de comentário sobre Zika, síndrome congênita do Zika, e eu lembrei de uma entrevista que me fizeram em 2014, quando eu comecei a trabalhar, com acompanhamento de prescrição do paciente de Cannabis, que eles perguntaram, você vai dar maconha para a criança com microcefalia? Eu falei, cada paciente tem que ser avaliado individualmente. Agora, conhecendo a fisiopatologia, o funcionamento desarmônico que acontece nesse diagnóstico, e conhecendo as propriedades da planta, eu não tenho dúvidas de que muitos pacientes vão se beneficiar. E hoje a gente tem estudos, até aqui no Maranhão, de pesquisa na síndrome congênita do Zika, e eu já venho atendendo vários pacientes, com diagnóstico, tanto de paralisia cerebral, e o espasmo, para você ter uma ideia, e aí veja, o espasmo, quem tem uma função importante é o THC, para você ver. Sim, os canabinoides, o CBD, o THC, você vê que, por exemplo, o medicamento que passa a ser vendido no Brasil, a partir de 2017, lá na Drogazil, por 2.800 reais, o Mervatil, ele contém THC e CBD, e é para tratar a dor e espasmo de pacientes com esclarose múltipla. Então, ação, antipsicótica, que eu falei, antitumoral, anticonvulsivante, neurogênese, ansiolítica, tem a antispasmódica também. Então, vários pacientes com diagnóstico de paralisia cerebral, cada caso vai ser individualmente analisado, mas de maneira geral, eles se beneficiam, sim, do uso do extrato. Maravilha, Pedro. Estamos chegando aqui ao final dessa live maravilhosa, com muitas informações aí esclarecedoras. Você poderia falar só a diferença entre THC e CBD, desde o início, que algumas pessoas perguntam, e como eles se complementam, para a gente fechar a nossa live? Sim. É, você usou um termo bem feliz mesmo. Veja, antes de mais nada, entender que quando a gente fala de THC e CBD, como eu disse anteriormente, eles são dois dos 177 fitocannabinoides conhecidos, CBN, CBG, THCV, THCA, e que, na verdade, em termos de ação, de função, fazendo uma analogia com o que a gente usa da medicina tradicional chinesa, é exatamente aquele símbolo do yin e do yang, que é exatamente isso. Eles têm ações opostas e complementares, por isso que eu falei esse termo, ele foi muito feliz. Então, eles são esses canabinoides, o THC, o CBD, ele age como se fosse um antídoto, dos efeitos colaterais do THC, e aí, assim, você até tem me perguntado a esquizofrenia, e eu não, né, passou batido. Você pode aproveitar e falar também, se eu já tenho isso. Pronto. É, até porque a esquizofrenia é um tema bem polêmico, né, porque muita gente fala, se regulamentar a cannabis, o Brasil vai virar uma fábrica de esquizofrênico, porque a maconha causa esquizofrenia. Nessa afirmação, né, se for de alguém que tem uma qualificação profissional da área, ela é no mínimo maldosa, senão ela pode ser inocente. Mas o fato é que é o seguinte, a esquizofrenia, o paciente de esquizofrênico, ele nasce com a predisposição, e aí existem fatores na vida desencadeantes, que isso já está bem comprovado, que são fatores estressantes. Um divórcio dos pais, o próprio divórcio, uma mudança de cidade, o uso abusivo de álcool, de outra substância, inclusive da maconha. Só que quando você coloca nesse patamar de que se você regulamentar, você vai ter uma fábrica de esquizofrênico, você na verdade está fazendo um pensamento ao contrário. O que os estudos mostram é que o paciente que tem uma predisposição a esse diagnóstico de esquizofrenia, eles têm uma tendência maior de uso e abuso de substâncias. Se a gente tivesse uma política regulamentada, essa pessoa poderia chegar, que é o que acontece quando ele chega ao consultório, o que é que eu faço com esses pacientes? Eles falam, eu uso, e aí eu desencadeio, e aí eu pioro e tal. O que é que você tem que mostrar para eles? Você tem que usar o correto. Você vai ter que usar uma cepa que ela seja predominantemente CBD, porque o THC muito forte, ele tem esse potencial de desencadear uma ansiedade, que aí no caso do paciente que tem predisposição a psicose, pode desencadear o assunto. Mas veja, esquizofrenia não é causada e não é que você vai desencadear de qualquer forma, mesmo sendo desencadeado. Inclusive, a gente tem vários estudos de canabinoide como CBD tratando a esquizofrenia. Então veja que tudo depende, tem estudo de Harvard, estudo da USP de Ribeirão Preto mostrando esse tratamento. Então ele tem esse efeito. O CBD e o THC são opostos e complementares, de maneira geral. E é isso. Vai estar ajudando no tratamento de diversas patologias, porque vai se ligar não só a receptores canabinoides, como também há de se falar que eles se ligam também a receptores não canabinoides, como por exemplo, serotoninérgicos e outros mais. Maravilha, doutor Pedro. Uma grande aula, muito esclarecedora, muitas dúvidas tiradas. Depois dá uma chegada lá, segue o doutor Pedro lá no Instagram dele. Repete o Instagram aí, já lembrou o nome do seu Instagram? É meu nome, Pedro da Costa Mello. Pedro da Costa Mello. Com dois Ls. Com dois Ls. Pedro da Costa Mello, vai lá, curte, passa a seguir ele, de repente manda um direct, agenda aí uma consulta online nesse período de pandemia. Busque, tem muita informação. Olha, quando eu estava nos Estados Unidos, eu vi muitos vídeos, tem muitos vídeos em inglês, você pode botar legenda se você não fala inglês. Então, tem muito conteúdo no YouTube, bota lá, cura de inúmeras doenças, de diabetes, de câncer, de Alzheimer, de esclerose múltipla, fibromialgia. Então, dá uma olhada, procura se informar, procura ver conteúdos educativos que traga essa consistência e busque um profissional que possa, de repente, lhe orientar no uso, porque eu acho que é isso aí, buscar a orientação adequada, porque há uma complexidade, como o Pedro falou aí, tem mais de 3.500 e sete, então, de repente, para o seu caso, você pode fazer uso de uma cepa mais adequada e leve à frente essa informação, compartilhe essa live, dê uma passada lá, depois, na postagem e deixe um comentário, comentar mostra a relevância do conteúdo. Então, as mídias sociais, elas trabalham, elas levam para mais pessoas quando elas percebem que o conteúdo é significativo. Ele é significativo quando você passa lá e comenta. Então, passa lá depois, nessas duas lives, vão ficar no IGTV do meu Instagram, depois eu vou compartilhar com o doutor Pedro também. E aí, vocês comentem, deixem um comentário, deixem um like lá, comenta, porque com isso a gente aumenta o alcance, mais pessoas, vai ficar gravada assim, a primeira eu já publiquei, já está publicado. O que eu estou pedindo a vocês é que dê uma passada lá e curta e comente para que a gente aumente o alcance e compartilhe, compartilhe essa live para que mais pessoas possam se beneficiar. Esse trabalho é um trabalho educativo e esclarecedor. nós tivemos aqui informações muito preciosas. Pedro, eu gostaria que você deixasse aí então, queria lhe agradecer por essa participação, muitas informações importantes, trouxe aí esclarecimento para vários aspectos do uso dessa planta extraordinária, que as pessoas possam se desvencilhar de preconceitos, entender esse jogo da indústria da doença, que nunca quis que os medicamentos naturais estivessem na ordem do dia, porque não podem ser patenteados, eles trabalham com outra lógica, na verdade. Nós estamos trabalhando dentro da perspectiva de diminuir a agressividade ao corpo, mas lembrando que também a doença é um aprendizado, faz parte do seu estilo de vida. Normalmente, quando eu trabalho com as pessoas que estão em busca de transformação, de curas naturais, eu pergunto qual é a sua disposição de mudar os hábitos que fazem você adoecer, porque as pessoas estão querendo uma pílula mágica, não é esse o caminho, isso é um recurso extraordinário agora, qual é a sua disposição de investir em uma qualidade de vida melhor, entender as causas do que você está adoecendo, então isso é o que ele falou do peso na balança, eu quero continuar tomando lá uma grada de cerveja por semana e eu quero um negócio que me mantenha fazendo isso, não dá, não dá, então você precisa entender que tem hábitos que são contraproducentes, eles vão de encontro com aquilo que você está buscando, então não é ficar buscando uma pílula mágica, alguma coisa que vai lá atenuar os sintomas e você não aprende a cuidar melhor de você, então busque esse equilíbrio que aí você vai ter uma planta, esse óleo realmente é algo extraordinário, mas tem a sua parte, você precisa fazer a sua parte, entenda bem isso. Pedro, eu gostaria que você deixasse então uma mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando até agora. Bom, primeiramente agradecer, agradecer a você e a todas as pessoas que nos assistiram até agora e que vão assistir posteriormente, a ideia é essa mesmo de propagar, tendo essas informações, aproveitar isso, questionar, eu estou, eu me coloco à disposição, eu tanto faço o meu trabalho dentro do consultório particular, que agora já não sou só eu, eu desde 2018 venho trabalhando na perspectiva de curso de prescrição para médicos e hoje eu tenho uma equipe que eu me completo com elas e eles para os atendimentos particulares e também o trabalho social dentro das associações, no caso das citadas aí, o Instituto Jurema na terapia psicodélica, a Cultive, a Colher e a Satvoteca como associações canábicas, onde meu trabalho na verdade é dentro da comissão de pesquisa e produção e junto com essa comissão eu sou responsável pelo acompanhamento desses pacientes, justamente no objetivo de tentar garantir esse tratamento otimizado é garantindo esse acompanhamento e também o acompanhamento da cadeia produtiva desse fitoterápico para a gente garantir que a gente tem a informação da forma como ele foi manipulado e chegado àquele estágio final na forma de flor, na forma de óleo ou de qualquer outro derivado para que o paciente saiba o que está usando e possa se aproximar cada vez mais desse tratamento que a gente pode chamar de tratamento ideal. Então, esse é meu trabalho e também de estar divulgando, de estar propagando cada vez mais ferramentas, junto, esse é o papel, assim como me sinto como médico, de ferramentas. É exatamente isso que você estava trazendo para que as pessoas possam tomar consciência e uma atitude para buscar essa melhoria na qualidade de vida como um todo. Então, eu agradeço e te parabenizo por esse trabalho porque realmente ele tem tudo a ver com aquilo que eu desempenho no meu dia a dia. Maravilha, Pedro. Muito obrigado mais uma vez. As pessoas que estão aí querendo saber de consulta, vai lá no Instagram do Pedro, manda um direct para ele e você fala com ele no privado. Pedro, quando voltar essas atividades da associação, eu lhe agradeço se você puder me informar. Eu gostaria de conhecer de perto, participar de uma reunião, as reuniões que forem abertas para eu conhecer essa dinâmica também e apoiar no que for possível. Tá bom? Fico feliz, fico feliz porque a Acolher está passando por um processo agora de cadastramento eletrônico, a gente consegue avançar bastante com essa nova medida vamos ter a Assembleia mês que vem e aí uma mudança na estrutura e já está caminhando de maneira bastante organizada para justamente aquela pessoa que acha que tem uma contribuição a dar na forma de trabalho, na forma financeira ou de se beneficiar com essa terapia para chegar lá e a gente tentar construir isso junto. Eu agradeço também o seu apoio. Legal, com certeza. Estamos aí para apoiar no que for possível. Tem aqui um comentário que eu achei interessante. A pílula mágica existe, Deus criou tudo, a água, o sol, o sono, o movimento, os alimentos, a natureza, cada um com sua consciência deve aproveitar. Eu costumo dizer para as pessoas olha, a pílula mágica é você. Se você tiver autoconsciência e buscar evoluir, buscar aprender, se autoconhecer, então nós somos a pílula mágica de nós mesmos. A grande farmácia divina está dentro da gente e está aí na natureza. Uma planta como essa mostra que há uma inteligência extraordinária na natureza que rege tudo e dentro da gente se a gente também joga o jogo a favor do nosso corpo ele também é capaz de fazer milagres. Pedro, um grande abraço e boa noite a todos vocês, gente. Eu vou publicar essa live, vou escrever um textozinho, a outra já está publicada. Eu peço a vocês que por gentileza, dá uma passadinha lá, comenta, deixa um like para que a gente possa viralizar essa pergunta. Depois eu mando para você também o link, viu, Pedro? Tá bom, então. Um abração. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Tchau, tchau, minha gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.